Olá meus amigos, tudo bem? Com vocês aqui do W0 começando mais um vídeo aqui pro canal E hoje aqui eu vou estar falando aqui do evento do RB Battles que está vindo por aí, velho Bom, pra quem não sabe, pra quem tá perdido aí, RB Battles é um evento que tá acontecendo todo ano Esse aqui é a segunda temporada É basicamente um campeonato de youtubers gringos aí, geralmente vídeo stars aí do Roblox gringo aí, né, americanos no caso E eles vão batalhar aí em 12 jogos aí, numa espazinha ali de eliminatórias E depois, no final, quem ganhar, vai ganhar um milhão de Robux E vai basicamente ser vencedor aí do RB Battles E nós aqui, como nós não estamos participando, nós temos acesso a ganhar alguns itens grátis aqui Temos essa espada aqui atrás E esse item aqui da minha cabeça aqui, que é a X-Chapéu aqui, que na verdade não é do evento Mas eu posso ensinar vocês a pegar Eu posso ensinar vocês a pegar a espada no caso, né E eu vou estar aqui no mapa que eu vou estar mostrando em dois lugares que vocês podem pegar conquistas aqui Pra depois vir aqui nessa salinha aqui É nessa aqui não, é na outra ali Não, na verdade é onde? Ah, acho que é ali, né Eu não lembro dessa linha de... ali, ó É, deixa eu ver Event Badges Quando vocês pegarem todas as conquistas de eventos que eu vou estar ensinando aqui Eu vou estar postando um monte de vídeo aí Vocês vêm aqui nessa salinha e depois pegam aqui a lendária asa das coisas aqui Aqui, ó Que vai mostrar aqui as minhas conquistas aqui que eu tinha pegado aqui São dois no total, eu só peguei quatro Quatro ou cinco? Acho que quatro só, beleza Aqui é quatro conquistas, beleza Tranquilo Também tem algumas conquistas pra nós pegar nesse mapa aqui Por exemplo Tem um segredinho aqui Eu não sei se vocês podem entrar aqui Eu não sei se precisa, acho que precisa no mínimo dez vitórias Eu acho, né Daí vocês vêm aqui, né E aí nessa portinha aqui, ó O mapa ali de voltar tá ali Vocês vão vir aqui Vão descer aqui bonitinho Daí vocês vão vir aqui à direita aqui no caso Tem duas entradas ali A outra entrada ali Daí vocês vão vir por aqui, ó Que aqui é uma das paradinhas secretas Que não é tão secretas assim Que você pode acessar tranquilamente E aqui já vai rolar um parkourzinho Aqui pra você fazer Você vai ter que desviar dessas... Dessa vituinha ali Eu atingi dali, eu não vi direito E você vai ter que completar esse parkourzinho que tá aqui, ó Beleza Vai, 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 espera E o bicho, a gente vai completar esse parkourzinho que tá aqui, ó Você viu ali que até desativou aqui meu double jump Por causa que é um parkour Então vocês vêm aqui, ó Aqui embaixo Vai ter uns espetos aqui Vocês esperam esses espetos, né Passar Vão aqui com cuidado Sem pressa Beleza Tá Foi Foi Se vocês se encostar no espeto ali Vocês acabam travando ali Eu espero que eu não seja teleportado, né Porque geralmente eu sou teleportado Não, não fui teleportado não Beleza Então Aqui basicamente você vem pulandinho aqui Basicão Tem que tomar cuidado com essas fãs aqui Que eu esqueci de avisar vocês Beleza E aí vocês vêm pra cá Vocês dão um double jump Agora dá pra dar um double jump Vocês pulam aqui Bonitinho Vem por aqui Daí vem aqui de novo Passo por essa parte aqui Pulando aqui Rapidão E Peraí Vai Beleza Tamo aqui Até que vocês vão chegar nesse lugar aqui, ó Vão chegar nesse lugar A gente tava ali E a gente passou tudo isso aqui E aí vocês vão entrar nessa salinha aqui Eu já peguei a conquista Então não vai precisar nada pra mim Mas A primeira vez que vocês entram nessa salinha Vocês vão pegar a conquista aqui Beleza Feito isso Vocês vão voltar aqui Vocês vão voltar lá pra cima, né Vocês vão voltar lá pro lobby inicial E vocês vão ter que jogar um pouquinho Pelo menos Se eu não me engano Aqui são 10 Talvez vocês não consigam jogar aqui Vocês tem que jogar um pouco aqui Do jogo principal Beleza E mais aqui Tem um outro lobbyzinho aqui Que é apenas 5 vitórias Pra você conseguir jogar ele Ou seja Você joga ali 5 vitórias Que não é algo tão complicado Você consegue entrar nessa parte aqui Que é um lobbyzinho também fácil Aqui, ó Você consegue desativar o double jump Bonitinho Peraí, foi? Foi Beleza Vamos lá Tá Tá Lembrando que você não precisa viciar nesse jogo aqui Esse jogo em específico É mais pra você pegar É mais pra você meio que confirmar suas conquistas E pegar os itens de evento É basicamente pra isso Não precisa ser melhor globalmente Ali na leader status ali do jogo Não precisa aqui Isso aqui é um jogo apenas pra você pegar as conquistas Beleza Não é necessário você ser o melhor daqui Peraí Isso foi Você completando esse lobby aqui Que também não é grande coisa assim Lembrando que se você quiser ficar aqui no lobby Você vê aqui nas opções E ativa o modo AFK Você não vai Nesse modo AFK Você não vai ser teleportado pra jogar Beleza Estamos aqui Eita Vai Beleza Estamos aqui em cima Esse aqui é eu acho que a última parte Ah é a última parte Então a gente pula aqui Toma cuidado e a gente pula aqui Ui quase que eu caio Beleza Entrando aqui Aqui nessa parte aqui Vocês vão conseguir a conquista do lobby E também vai ter outra salinha aqui do lado Cadê? Ué não tem mais Ah tá Tá aqui Que eu acho que talvez vocês pegam uma conquista Eu não tô lembrado Eu acho que aqui não pega conquista nenhuma É só um lugar mesmo pra você vir aqui Mas eu acho que Só pelo fato de você atravessar essa porta aqui Você consegue Você consegue Pegar conquistas aqui do lobby Beleza? Então basicamente Esse aqui é o lobby Esse aqui vai ser As conquistas que você pega aqui dentro do lobby Beleza? Eu vou tá ensinando aqui Eu vou tá postando um monte de vídeo aleatório Ensinando vocês a pegar conquistas aí Do RB Battle São dois conquistas aí Vai saindo aos poucos Todo dia vai ser uma partezinha Pra vocês conseguirem pegar a lendária asa do evento ali A lendária asa com aquelas Micro espadinhas ali Que eu achei muito bonita Aquela espada aqui Essa espadinha aqui Como vocês podem ver aqui São dois badges aqui São dois conquistas Eu consegui quatro aqui Eu vou tá ensinando vocês a pegar essas quatro aqui E tem mais oito pra me pegar ainda Então é bastante ainda São um total de dois sentidos Pra pegar essa asinha aqui E vai ser muito top Eu vou ser obrigado a usar essa asinha aqui Olha que bonito Eu amei essa asinha Então é isso galera Lembrando que eu vou tá postando vídeo normalmente Segunda, quarta e sexta Normalmente como vocês veem aqui no canal Só que eu vou tá postando alguns vídeos extras Digamos assim De eventos aqui De como pegar as conquistas em cada jogo Vou assistir vídeos curtinhos Porque geralmente não é muita coisa Pra fazer dentro de um jogo E vocês vão aprender a pegar as conquistas aqui E também vocês vão poder pegar essa asa aqui futuramente Também eu vou tá ensinando aqui No próximo vídeo de RB Battles Eu vou tá ensinando a pegar essa espada Que tá nas minhas costas aqui, beleza? E talvez as outras espadas Caso alguém descubra elas, beleza? Então eu vou ficando por aqui E falou!